Revoquei Então vamos começar aqui Vamos gerar aqui Chaves para o Node32 Já gerei Avira Tá aqui Gaspersky Tá gerada ByteDefender Avast Norton Gdata McAfee McAfee Vai estar aí disponível Tá pessoal Porque tá tendo uma grande dificuldade Pra achar a serial dele na versão 2012 Mas quem quiser colaborar aí com alguma Só postar nos comentários Malwarebytes E tá aqui Os principais antivírus Já estão Já estão aqui Lembrando que pode ter alguns bugs Vocês clicar em gerar E aparecer aqui 3, 2, é só clicar de novo Que aí vai aparecer a serial correta Certo? Nas próximas versões A gente vai colocar mais chaves Para todos os antivírus que estão aqui Atualmente a gente colocou De 1 a 5 Pra cada antivírus Vai depender da facilidade de encontrar Quem quiser colaborar É só colocar aí nos comentários As seriales Certo? O download vai estar na descrição Se inscrevam-se em meu canal Certo? Muito obrigado a todos E até a próxima